Música O Colégio Objetivo Pinda realizou no último sábado, dia 13 de setembro, a Feira de Ciências e Tecnologia. O evento acontece pelo décimo ano consecutivo e foi um grande sucesso. Achei bastante interessante porque a tecnologia é o que move, na verdade, um país. Você pode ver os países mais desenvolvidos, todos têm uma tecnologia bem apurada. E é bastante interessante porque vê situações onde desenvolvimento de robôs, a parte de robótica. Eu, formado em engenharia, então eu tenho um pouquinho de feeling com essa área. Então eu acho bastante interessante, eu acho muito bacana o que a escola vem fazendo. E havia também vários concursos que eles, pelo mundo afora, que eles vão bem. Então eu acho, assim, que é o futuro do país. Eu acho bastante interessante, eu acho bastante legal ter várias feiras, não só uma, mas diversas durante o ano, para estimular a criatividade dessas crianças. Envolveu os alunos do Fundamental 1 e 2 e do Ensino Médio. Os alunos desenvolveram os projetos com temas atuais, como saúde, tecnologia, automodelismo. Então, cara, geralmente os trabalhos de feiras, de ciência, a gente gosta de fazer sempre com o professor de física, sempre voltar para esse lado. No caso, eu já investigo, faço esse hobby do automodelismo, já faz um tempo. Daí eu trouxe a proposta para o professor, tanto pelo mecanismo dos automodelos, da gasolina, que também mexe com química, que trabalha com nitrometano. Então a gente achou bem interessante trazer automodelo, que é uma coisa que todo mundo gosta também, principalmente os adultos, crianças, ver os carrinhos ficam loucos. Tem um drift, off-road, on-road, dá para divertir bastante. Foi muito interessante, recebi o convite dos alunos para vir nessa feira para apresentar o nosso hobby. O pessoal veio conhecer um pouco da tecnologia também, mas muito interessante. Rodar na quadra, nesse piso aqui, é muito legal. Show de bola. E energia? A gente queria mostrar que a energia pode surgir de qualquer lugar. Tanto de coisas que a gente tem em casa, como a água sanitária, o limão, ou em escala industrial. Como o caso da eletrólise, que a gente também está falando. E outros assuntos que nunca saem de pauta, como o sistema solar. Bom, a gente, como o sistema solar a maioria já sabe, a gente queria mais contar coisas que não sabiam. Curiosidades que quase ninguém sabe, como no sistema solar inteiro tem 102 luzes, Júpiter tem 65. Então a gente queria mais esclarecer um pouco do que ninguém sabia. Trazer um assunto comum para a realidade, com coisas que não eram muito normais. Animais, plantas, além de falar sobre algumas pessoas e fatos que marcaram época. Duda, queria que você falasse um pouco do critério que vocês usaram para poder escolher o tema sobre Ayrton Senna na feira hoje. A minha mãe, ela é uma grande fã dele, aí ela ajudou a gente e deu a opção de escolher ele. Aí a gente quis saber sobre ele. Ah, certo. E foi muito difícil para poder fazer as pesquisas? Foi. Porque tem bastante coisa sobre ele, tem... é tudo específico dele. A feira tem como objetivo integrar a comunidade e fazer com que os alunos se interessem e apliquem na prática o que foi desenvolvido em sala de aula. Joana, o que você pode falar um pouco sobre o critério que vocês usaram para escolher o tema de esclerose lateral amiotrófica? A gente viu que o tema estava muito em alta, estava rodando muito nas redes sociais e aí a gente resolveu falar para tirar muitas dúvidas que várias pessoas têm. Com muita ajuda das professoras e tudo, a gente conseguiu terminar a tempo. Os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental II apresentaram trabalhos diversificados. Entre eles, um dos temas foi de fobias. Então, a gente estava querendo um tema diferente para não ficar repetindo muito os temas que a gente já tenha feito. E a gente achou esse tema interessante. Tinha bastante coisa para a gente explorar. Igor, teve alguma fobia que te chamou a atenção? Ah, tecnicamente teve muitas fobias, né? Porque são muitas, muitas fobias. Tem uma fobia que me chamou a atenção, que é... que é fobia de... da própria fobia. Fodofobia. É fobia da própria fobia. Isso me chamou muita atenção. Todos os projetos foram desenvolvidos pelos alunos, com auxílio dos pais e mestres. O Colégio Objetivo Pinda incentiva a criatividade, tecnologia e aprimoramento do conhecimento. Bárbara, o que você pode falar um pouco sobre o critério que vocês usaram para escolher o tema aí de experiências químicas aqui para a Fê? Ah, a gente pegou, a gente fez, a gente pensou em fazer uma coisa que chamasse a atenção. Tipo, usando fogo, imã, maizena que afunda e depois fica duro. A gente tentou fazer um negócio que chamasse a atenção. Rafael, o que você pode falar sobre o critério da escolha que vocês tiveram aí? Vocês trouxeram alguns tipos de munições aqui para a galera Pena Feira? Eu escolhi esse tema porque além de ser um tema que todo mundo tem interesse, você nunca vê todo mundo tem interesse, é difícil hoje em dia você ver uma arma de fogo na rua. Você vai ver com um policial, com um militar. Então, assim, ver uma arma de perto, mesmo que seja uma réplica, interessa as pessoas. E como o tema era livre, a gente escolheu esse tema. Eu achei armamento ótimo. A explicação desse meme foi muito boa sobre as armas antigas, né? Gostou da feira em geral esse ano? Então, a feira está excelente. Repartição de várias explicações dos alunos, o fundamental e o ensino médio fizeram um trabalho muito bonito, que está sendo apresentado para os pais, né? Conhecimento que a gente não tinha, então temos com eles. Professora Cristiane, o que você achou da feira esse ano? Muito válida, muito rica. Os alunos mostraram, assim, empenho na pesquisa, nos temas. Eles procuraram até o fundamental, procuraram todo esse envolvimento com a mídia, o desafio do gelo que está bombando nas redes sociais. Eles foram buscar o porquê. Eles pegaram temas atuais, pesquisaram, mostraram na prática o que é cada um, a base científica de cada tema. E eu achei muito rica e bem interessante. E eu achei muito rica e bem interessante. Qual a importância da realização da feira de ciência e tecnologia aqui na escola? A gente sabe como você disse, é a terceira feira que você participa. O que você pode falar? O que essa feira acaba contribuindo para o crescimento das crianças aqui? É uma forma delas verem que não é só sala de aula, que a pesquisa, que o estudar, o prazer de estudar, de mostrar que tudo aquilo que ela estuda em sala, tudo aquilo que está no livro didático, no material, ela pode vivenciar, que ela pode praticar, que ela pode expor, que ela pode ensinar outras pessoas. E isso é muito importante, que ela pode explicar para os seus familiares, para os visitantes, aquilo que ela aprendeu. Eu acho muito importante, porque ela esclarece muitas dúvidas de várias pessoas. E os assuntos são bem interessantes e bem atuais. Isso ajuda no conhecimento das pessoas, né? É a oportunidade de a gente conhecer várias outras coisas, além do nosso estudo. E é bom para o conhecimento mesmo. Eu acho interessante, porque você não fica só naquele universo escolar, só umas matérias, eu acho que você diversifica. E também aprende, porque agora a gente sabe muito mais sobre fobias que a gente sabia antes. Ah, eu acho que é importante, porque faz com que os alunos, além de aprender o que eles aprendem na sala, eles aprendem no dia a dia, com as experiências, com as coisas, com os assuntos. E nas outras salas também. Ah, eu acho que é importante, porque ajuda a agregar conhecimento, né? A agregar valor. Mas também as pessoas procuram, os próprios pais procuram conhecer mais depois da feira, esse tipo de coisa. Dizer que eu gostei bastante dessa feira e que tenham mais para frente. Você como aluna nova aqui do colégio, o que você achou dessa feira? Essa feira aqui, no caso, você já tinha visto alguma coisa parecida ou não? Não, é legal, é grande, é diferente das outras escolas que eu estava, que eram menores. É uma coisa que movimenta a escola inteira. Foi bem legal fazer. Gostei bastante. O que você tem a dizer sobre a escola? Ah, eu gostei. A escola é legal, a turma é legal, tem bastante coisa para fazer, tem as aulas da tarde que não tinha nas outras escolas. Gostei. Chega junto, no terceiro verão. O que? Oh, chega junto, no terceiro verão. Oh, eu gostei. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri